Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos. Porque o que descobriram foi uma rocha espacial em comum, que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo ou Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração co-orbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente à Terra e tem uma inclinação bastante incomum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido. Nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes à distância da Lua. Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo. Provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos três outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial em comum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra. Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez, se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apolo trouxeram mais de um terço de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a Lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor Lua deste gigante de gelo, com apenas 34 quilômetros de diâmetro. Fica muito próxima a Proteu, a maior das duas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com o cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a Lua maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de luas mais antigo do planeta. Essas primeiras luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do Cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma lua de terceira geração, tipo um primo segundo, removido duas vezes ou algo assim. O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. Talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época. Ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do sistema solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram. Eles enviaram asteroides e cometas através do sistema solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas. Todos os planetas anões do cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Almea e Mach Mach, têm suas próprias luas, que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Almea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície. A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no sistema solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do sistema solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto, apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos, e algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termos usado para designar planetas fora do sistema solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos 1 bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse antulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de dois planetas, ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região, e relativamente recentemente. Então, ei, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar. E a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor no interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. Brrrr, cara, traga um casaco e um cobertor. Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público, será uma história hipotética. Mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... Eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe. O apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia. A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. Um meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais. Mas, felizmente, elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um imã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas, então, surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias. Mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés. Voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o Sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e amanhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo. Então, os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem duas pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram uma hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Agora... Você já viu o outro lado da Lua? Ah, te peguei. Claro que não. Mas talvez você já tenha visto em fotos. Nesse caso, você já se perguntou por que os dois lados são tão diferentes? Bem, vou te contar. Não conseguimos ver o outro lado da Lua. Muitas pessoas acreditam que isso ocorre porque a Lua não gira em torno do seu eixo. Mas isso não é verdade. A Lua gira. Só que ela apenas faz isso na mesma proporção que seu movimento orbital. Esse é um caso particular de travamento de maré chamado rotação síncrona. A primeira vez que vimos o lado distante foi só em 1959, graças às missões soviéticas Luna e mais tarde ao programa Apolo dos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Luna 3 e outras naves espaciais transmitiram as primeiras imagens do lado distante, elas revelaram um hemisfério muito mais cheio de crateras e que se parecia mais com o Mercúrio ou a Lua Calisto de Júpiter. Ela era completamente diferente do que estávamos acostumados. E foi aí que aprendemos o quão uau o outro lado realmente é. Não, sério. Olha só isso. O lado mais próximo pode ostentar sua crosta mais fina e lisa. Essas belas manchas escuras são chamadas de marés lunares e são remanescentes de antigos fluxos de lava. E quando digo antigos, é isso mesmo. Eles têm mais de 3 bilhões de anos. Enquanto isso, a crosta do outro lado é mais espessa e cheia de crateras. Os fluxos de lava quase não tiveram efeito sob essas crateras de impactos. Ela também é desprovida de quaisquer marés de grande porte. Meio que parece um queijo branco seco. Para ser sincero, você não concorda que o lado mais próximo é muito mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. Então, há apenas 50 anos, aprendemos sobre as diferenças aparentes. Mas os cientistas descobriram algo estranho. Ambos os lados são diferentes, mesmo na composição geoquímica. E não é só isso. Nosso lado era vários quilômetros mais estreito que o outro. Mas de onde vieram essas diferenças significativas em uma bola de pedra flutuante comum? Para os cientistas, era um mistério. E começaram a surgir muitas teorias. A teoria da Lua derretida foi a principal por um tempo. Ela diz que a Lua era assim por culpa da Terra. Isso aconteceu há vários bilhões de anos. A Lua nasceu devido a uma colisão. Um dia, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Naquele momento, um pedaço dele se partiu e mais tarde se tornou a Lua. No entanto, esse pedaço estava, em algum lugar, 15 vezes mais perto da Terra do que está agora. Alguns artistas criaram imagens da chamada Lua Primitiva. Ao contrário da nossa linda bola branca, a Lua Primitiva era uma fervente bola escarlate de aparência estranha. Esse pedaço não nos deixou depois da separação. Ele ficou sob um travamento de maré logo após. A Terra, depois da colisão, ainda era um inferno incandescente, cheia de fogo e lava. Ela fervia a uma temperatura de 2.480 graus Celsius. E como a Lua sempre estava voltada para nós com uma face, esse lado derreteu um pouco. Isso explicaria o porquê de a superfície da Lua, o chamado manto, ser mais fina no lado próximo do que no lado distante. Durante a ebulição da Terra, certos elementos evaporaram dela. Eles, então, foram parar na Lua. Isso explicaria a diferença na composição geoquímica entre os dois lados. Mas havia uma inconsistência nessa teoria. Se foi isso que aconteceu, de onde vieram os elementos químicos estranhos e raros, como isótopos incomuns de fósforo, potássio ou tungstênio? O lado mais próximo está cheio deles. E não teria como serem oriundos da Terra. Havia também outras teorias. Uma delas diz que inicialmente tínhamos duas luas pequeninas. Mais tarde, elas se fundiram em uma grande. Daí a diferença em sua composição. Mas essa teoria parece um pouco maluca e também tem inconsistências. Por exemplo, a transição entre os dois lados é muito suave. Se a Lua fosse, na verdade, duas luas minúsculas, essa transição seria mais abrupta. Então, os cientistas estavam mais perdidos sobre isso. Mais recentemente, eles finalmente descobriram o que realmente aconteceu com a Lua. Tudo graças aos orbitadores Grail da NASA. Eles passaram mais de um ano ao redor da Lua mapeando-a e estudando sua composição. Usando esses dados, os cientistas criaram cerca de 360 simulações de computador. Elas continham diferentes objetos impactantes de vários tamanhos, viajando em velocidades diferentes. Os cientistas estavam comparando os resultados com a nossa Lua atual. E tentaram determinar qual resultado era o mais próximo do que temos hoje. E, assim, finalmente resolveram esse mistério de 50 anos. A resposta está em uma colisão com um planeta anão. Essa colisão ocorreu há 4,3 bilhões de anos. Esse enorme objeto era ligeiramente maior que Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um dos planetas anões do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 933 quilômetros. Daria para dizer que caberiam nele uma França ou uma Alemanha. Então esse objeto gigante colidiu com a Lua, em algum lugar perto do Polo Sul. Essa colisão foi tão forte que mudou a imagem da Lua para sempre. Ele deixou um rastro de 5.630 quilômetros para trás. Você levaria cerca de 14 horas de avião para voar essa distância? Essa cratera cobriu todo o lado da Lua mais próximo de nós. Isso causou danos ao manto dela. Também criou a chamada Bacia do Polo Sul-Weitken, ou Bacia do SPA. Essa é uma cratera de impacto e tem um diâmetro de 2.570 quilômetros. Algo como o equivalente a um Reino Unido mais uma Alemanha. Ela é pequena, mas é importante. A formação dessa bacia foi um evento decisivo na história da Lua. Ela é a segunda maior cratera de impacto do sistema solar. A colisão também fez com que uma forte onda de calor se espalhasse pela Lua. Essa onda se espalhou sobre os restos desses minerais raros e quentes que os cientistas encontraram no lado próximo. Foi assim que nosso belo lado se tornou o lar de algo chamado Terreno Lunar Prolaceron Creep, ou, com a abreviação do inglês, PKT. É basicamente uma anomalia de composição. Uma concentração de potássio, fósforo e outros elementos raros, como o tório. Você pode dizer que esses minerais são um presente pra nós das profundezas do espaço. De qualquer forma, houve muitas, e quero dizer, muitas colisões na história da Lua. Todas elas apenas aprofundaram mais essa já enorme cratera. É por isso que o manto do lado mais próximo foi ficando cada vez mais fino com os anos. Além disso, nossos minerais preciosos emitiam muito calor. Então o manto derreteu um pouco mais. E mais. E, ups, isso acidentalmente fez com que os vulcões da Lua despertassem. A atividade vulcânica aumentou no lado próximo. Intensos fluxos de lava encheram as antigas crateras vazias. Tcharam! E nasceu o belo mar lunar. Foi assim que tudo aconteceu. Todas essas informações foram encontradas graças aos pesquisadores das universidades de Brown, Purdue, Stanford e do laboratório JPL da NASA. A pesquisa foi publicada no Journal of Geophysical Research, Planets. Então você pode ler sobre isso com mais detalhes se estiver interessado. Ainda há muitas coisas que precisamos aprender sobre a Lua. A maior prioridade é a missão de retorno para a bacia do Polo Sul, White Can. Amostras trazidas de lá serão usadas para determinar com mais precisão a idade da Lua, sua história e a natureza da crosta e do manto. Outro alvo crítico é o Mar de Moscou. Esse é o nome de uma grande planície de lava no outro lado da Lua. Estudá-lo nos ajudará a entender melhor a diferença entre os dois lados, além de nos dizer como o outro lado foi formado. Todo esse conhecimento é significativo para a compreensão da história da Lua, mas também é útil para a exploração espacial em geral. Os cientistas usam a Lua como ponto de referência para determinar a idade de outros planetas e mundos inteiros no espaço. A Lua nos ajuda a determinar a cronologia da vida de todo o sistema solar. Vamos torcer por novas pesquisas e descobertas emocionantes. Música Música Música